Gente, nós vamos fazer um ensaio, tá? Um ensaio sensual. Não vamos fazer nada, mentira, a gente já fez. A gente vai só esperar a modelo trocar de roupa para a terceira sessão de fotos, né? Com a última roupa agora, a gente já vai parar. Então é o seguinte, o ensaio você precisa passar tranquilidade, né? Para a modelo, para a pessoa que vai fazer. Não é uma tarefa muito fácil para quem não está acostumada. Então o ideal é, claro, para a mulher é mais fácil, né? Uma fotógrafa, mulher, fazer esse tipo de trabalho. Porque a modelo fica mais tranquila de fazer, tá? Então eu trouxe a minha esposa que faz esse contato direto com a pessoa. Ela que ajuda, ela que dá opinião na roupa, ela que direciona a pessoa. Então as roupas, são roupas curtas, sensual não é vulgar, é sensual. Se sai do sensual, fica vulgar, tá? Então não é nu, é sensual. Então é um topzinho, é um body, é uma roupinha de dormir, né? Uma, como é que eu não, um baby doll, né? São roupas assim. Você pode pedir para ela colocar um biquíni por baixo, né? Para ela ir se soltando. Depois que ela ficar melhor, você pede para ela colocar uma calcinha mais, né? Com renda e tal, uma coisa bem sexy. Mas sem vulgaridade. Nós escolhemos uma área externa. Por quê? Porque eu gosto de externa, vocês sabem que eu gosto de sol, que eu gosto de verde. E também é a tendência aí do mercado. A maior parte do tempo eu usei o sol de recorte. O sol batendo aqui, ó, no cabelo dela. Eu vou colocar as fotos aí e vou mostrar as configurações que fiz nessas fotos. O importante do sensual, para terminar, tem que ter um S. Tem que ter uma curva, tá? Então, é básico. Pede para o modelo botar a mão na cintura, quebrar o quadril para o lado. Já faz uma curva. É simples assim. Não precisa inventar nada de mais. E ali você vai pedindo para ela olhar para um lado, olhar para o outro. Claro que quando a modelo já faz poses, como é o caso da Carol, fica mais fácil, né? Porque ela já tem essa percepção. Tá bom? Então, Carol, para a próxima sessão de fotos. Isso. Tira só um pouquinho o cabelo do rosto. Isso. Mas o que está sexy nesse lance é isso mesmo. Ela caída assim, desse jeito. Entendeu? Agora a gente improvisa aqui. Seu foco está em você, eu não sei. Tem como tu deixar um pouquinho mais o decote? Mostra? Só um pouquinho. Isso. Tá bom? Tá linda. Caraca, ficou maneiro. Gostei da sombrinha do galho. Vai, olhando para lá de novo. Eu pedi para ela colocar numa roupa mais ousada, ok? A maquiadora dela veio com uma assistente e elas estão ajudando a fazer isso. Se a maquiadora não puder acompanhar o ensaio, ou não tiver uma assistente que faça esse processo de ajeitar cabelo, meter a mão na modelo, você tem que arrumar uma assistente. Pega uma assistente para ir com você lá no ensaio para fazer esse ajeitar, esse mexer na modelo. Porque você, como homem, não vai poder. Se você for mulher, é mais fácil, né? Você bota a mão, mulher mexe a mão e cabelo, mulher ajeita a calcinha, isso aí é tranquilo. Tá certo? Então, como essa é a última parte do ensaio, que dura em média três horas, eu pedi para que ela, nessa última parte, colocasse uma roupa mais ousada, mais sensual ainda. Tipo, bem curta, porque agora é o final, ela já está mais solta, ok? Eu não posso pedir para ela botar uma roupa bem ousada, geralmente a primeira peça de roupa eu nem falo nada, eu deixo que ela escolhe. Deixa ela escolher, deixa que o cliente escolha. O mercado que está aberto são mulheres, geralmente casadas, bem casadas, que querem presentear os seus maridos com um ensaio desse, com um álbum. Isso fica muito bonito, o marido recebe, ele nem sabe às vezes do ensaio, tá? Eu já recebi várias pessoas pedindo, querendo fazer para presentear o marido, né? Então, isso é legal, isso apimenta o casamento. Então, é importante você entender, não são modelos profissionais, esse público, eles querem sensualizar, tá? Então, é importante que você entenda isso, que ela não é profissional e você vai ter que fazer essa direção, essa direção de fazer o S no corpo dela, botar o peito para fora, encolher a barriga, levantar o queixo, essas coisas você tem que ter essa percepção. E como ela não é uma modelo profissional, ela vai ter dificuldade de fazer isso, tá certo? Então, olhei o local, né? Por exemplo, aqui eu vejo uma janela, vejo uma janela aqui, entra um sol nessa janela. Caramba! Olha que luz linda que está entrando aqui, eu posso simplesmente colocar ela aqui, ó. Ó, aqui, olhando para mim, já tem um ótimo quadro, não precisa muita coisa. Se você for olhar aqui, ó, eu também tenho outra janela, eu tenho o sol entrando aqui na outra janela, eu tenho esses matinhos aqui, ó, eu posso usar assim, ó, de moldurinha na câmera, ó. Se você pegar uma firpa dessa aqui, ó, posso usar assim de moldurinha na câmera. Então, eu posso simplesmente me agachar, ó, eu posso me agachar e fazer a foto de baixo para cima, colocando esses matinhos como moldura, tá certo? Então, não tem desculpa para não fazer uma boa foto. Vem, Carol, pode vir, pode vir, meninas. Não tem desculpa para não fazer uma boa foto, tá? Tem um sol maravilhoso que Deus nos deu, Deus nos presenteou com esse sol. Vem, Carol, pode vir uma menina para ajudar ela aqui, que agora está das galáxias, hein? Pode ir ali para tirar o roupão. Vocês querem o rebatedor para fazer uma cortina ali? Quer, Carol? Para tampar dos outros? Não, não é para sombra, não. Só para tampar. Eu quero o sol, é. Eu quero o sol. Tem um ali que está demais. Aonde? Eu quero o sol. Isso. Eu engurei minha bunda aqui. Ai, olha aqui. Cuidado aí, hein. Cuidado. Olha aqui. Olha aqui. Como é que vai ser aqui? Bom, não era sentado, mas já que tu sentou, beleza, continua. Continua. Não, continua, continua, continua. Já que está assim, continua. Show. Ai, não precisa nem falar nada. A diferença de trabalhar com uma modelo, né, que já conhece, já sabe as poses, é essa. Eu não falo nada, ela já faz. Acabou. Está linda a foto, olha lá. Já aproveitei a luz do sol, né? Aproveitei bem a... Explorei bem essa janela. Olha lá. E... Explorei bem essa janela. 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 Tchau.